E agora a gente vai pra uma pauta muito legal, porque a mulherada toda quer ficar bronzeada, afinal bronzeado é bonito pra caramba. Com a gente mais uma vez, cosmetóloga Annelise Taleb, bem-vinda! Boa tarde! Você tá bem? Boa tarde! Sempre elegante, térrima, e ela sabe tudo, gente. Quando a gente conversa com ela, o papo é sempre assim, do que existe de mais moderno, de princípio ativo de alguma coisa. Porque você tá ali trabalhando pra descobrir todas as novidades pra gente. Resolver os problemas, né? Tudo! Hoje você trouxe um mundo de bronzeamento. Porque quando a gente fala do bronze e tal, a gente sabe que ficar lá lagartixando sem proteção é complicado. Verdade! Embora a gente precise de um pouquinho de vitamina D, BBB, mas tudo bem, não pode ficar um tempão, não. Aí você fala, Carol, mas eu não consigo chegar naquela cor que eu quero. A gente vai recorrer ao mercado pra ver o que existe. Isso. E é isso que você trouxe pra gente. Isso mesmo. Certo? Isso mesmo. Por quê? O que acontece? Se a pele é muito clarinha, ela produz melanina? Produz. Mas a melanina que ela produz, quando chega no extrato córneo, ela se dispersa. E ela também tem uma pigmentação um pouco mais clara, que a gente chama de felmelanina. Então não tem aquele bronzeado bonito e é menos protetor. Entendi. Então o que a gente fez? A gente fez produtos pra que você fique bronzeada com ou sem sol. E quando tiver o sol, você realmente fica bronzeada como uma pessoa bem morena. Olha que legal. Com proteção. Gente, tudo que a gente queria. Vamos conhecer. Então aqui a gente tem primeiro os antigos, né? O que era utilizado no mercado. Eles ainda funcionam? São legais? Ainda funcionam, ainda estão no mercado. Mas assim, o acelerador de bronzeado. O antigo se chamava tirosina. O que a tirosina faz? Quando você vai pro sol, você já tem tirosina na pele. Essa tirosina, que é um aminoácido, que vai virar o pigmento da sua pele. Que vai virar a melanina. Certo. Só que se você passar na pele, ele vai ajudar. Ele vai bronzear igualzinho. Mas você tem que tomar sol. Tem que tomar sol. Tá. Mas em compensação, se você tiver com a tirosina na pele e pegar sol, aquele bronzeado realmente é protetor. Porque a melanina é o protetor mais eficaz do mundo pra você proteger a sua pele. Nós somos adaptados a esse planeta. A gente tem o melhor protetor do mundo. É, graças a Deus. Graças a Deus, é. E aí, não, mas aí por exemplo. Só que... A gente tem um futuro dela hoje. Exatamente. Por quê? Porque a tirosina não conseguia penetrar na pele. E a fabricação da melanina é bem no comecinho da pele, bem lá no fundo. E ela não conseguia chegar. Entendi. Então, o que a gente fez? Um produto, uma tirosina que chega até a camada basal da epiderme, onde está a fabricação da melanina. Que máximo! Só que o princípio ativo continua sendo tirosina. Tirosina com um radical, que é o silício, que a pele gosta muito, ela chupa e daí diz, ah, tem o silício, mas carregando junto a tirosina. Que legal. Então, é um disfarce. Aqui. Quase o mesmo nome, tirosilane. Tirosilane é o princípio ativo, então, mais moderno. O que a gente vai mostrar daqui a pouquinho não é esse? Não, esse ali é um autobronzeador. Tá, quem está aqui com a gente é a Marisa, bem-vinda. Ela está sentadinha. Tem um autobron... Mas eu vou deixar para daqui a pouquinho, só para vocês ficarem curiosos. Pode mostrar, ela está com um braço mais queimadinho e outro menos, que foi passado antes de começar o programa. Para vocês terem ideia, que é super legal. Ó, aqui dá para ver bem. Inclusive, o mesmo braço, dá para ver a parte que ela passou no antebraço e em cima, que está mais bronzeadinho. Aí, ó, isso é um bronzeador. E você pode passar esse autobronzeador à noite. É uma aguinha, você passa, dorme de biquíni, você acorda no outro dia com a marquinha do biquíni. Eu não acredito. Daqui a pouquinho a gente conta, então, porque essa novidade a gente tem que guardar para... E vai mandando perguntinha. Vamos falar de mais um, então, antes de chegar nesse? Porque esse vai sempre fechar a nossa pauta com chave de ouro. O que mais que a gente tem aqui? Lembra que a gente tomava banho de sol com Coca-Cola e óleo de cenoura e óleo de urucum? Lembro. Graças a Deus que colocava o óleo de urucum junto. Porque senão a gente... Graças a Deus. Porque senão a gente torrava mesmo. Porque a gente não imaginava que o óleo de urucum era tão bom como um acelerador de bronzeado. Ele faz a mesma função da tirosina. Acredita? Sério? E natural. E ainda hidratando a pele e protegendo. Ele é tão bom que ele também é um filtro solar. Então, a gente pode passar óleo de urucum e pro sol. Quase sempre no manipulado, a dermatologista já passa filtro solar com óleo de urucum e um acelerador de bronzeado. Que delícia! Então, gente, é até fácil, é tranquilo. E é seguro. E é seguro, de verdade. O óleo de urucum, ele é um filtro solar. Que bacana. Vamos pra mais um, então. Tem alguma coisa aqui que é usado que ainda é legal? Como é que é? Como é que você tem que pedir esse seu spray? Tá. Tanto pra farmácia de manipulação, como pra sua médica, sua dermatologista. Tá. O autobronzeador, ele precisa ter essa substância chamada de hidroxiacetona. Ou a gente chama de DHA. Tá. Mas o que que faz esse DHA? O que que faz? Que eu já vi esse nome em muita coisa. É, ela é um disfarce. Ela é uma maquiagem. Mas essa maquiagem é boa porque ela vai demorar mais ou menos uns sete, nove dias pra sair da pele. Ela vai descamar naturalmente. Ela não transfere pra roupa. Tá. Você dorme normal, o lençol vai ficar perfeito e você vai ficar bronzeada. Que legal. É. E daí você tem que pedir sempre com esse DHA aqui. Na manipulação. Isso. Porque é ela que vai dar esse autobronzeador. Esse é esse que ela tá usando? Isso. Então já vamos chegar ali nela. Vamos lá. Deixa eu levar aqui. A Marisa, né? Então é isso aqui. Eu vou ficar desse ladinho. Marisa, me conta. Você passou há quanto tempo? Faz uns 15 minutos, mais ou menos. Sério? Só 15? 20 minutos no máximo. E já tá assim? Ele vai mudar de tom ainda ou não? Sim. Ela ainda demora mais ou menos umas três horas pra chegar no ápice do bronzeamento, né? E isso aí, uma pergunta importante. Por exemplo, se a pele tiver um pouco bronzeada porque ela acabou de voltar da praia, ela consegue manter e aumentar o bronzeado ou não? Consegue. Consegue melhorar o bronzeado, uniformizar esse bronzeado. Às vezes você tava na praia e andou com uma camiseta que manchou todo o seu bronzeado. Você ficou com três, quatro marcas. Você põe um alto bronzeador onde você quer disfarçar e você fica só com a marca que você quiser. E coçou, doer, qualquer coisa? Não arde, não coça, não incomoda, nada, nada. Menina, que arraso isso. Pra uma festa, já pensou? Nossa, tá pronto. Salvou. Era toda branquinha, clarinha, não achava que ela ficou lá tostando, nada. E ele é seguro? Ele é seguro, mas a gente tem que lembrar que ele é um disfarce. É diferente do tirosilane que você vai pra praia e ele aumenta a sua própria pigmentação. Então você fica bem protegida. Esse aqui não, esse é um disfarce. Então lembre-se que você não está bronzeado, você está disfarçada. Então se você for pra praia com um alto bronzeador, você tem que passar bastante filtro, que é como se você não tivesse nada, você tem que começar do zero. Entendi. Vai ficar vermelha. Mas se ela não for tomar sol, ela já está com o bronzeado garantido. É, ou pra manter, né? Perguntinha do público na tela, gente. Isso aqui é fantástico. Olha lá, quem escreveu pra gente? Sheila, obrigada. Crianças com a pele mais branquinha, podem usar essas novidades? E aí? O acelerador, tanto o acelerador como o alto bronzeador, pode sim. Só que eu nunca recomendo o alto bronzeador, porque você vai dizer, ah, ela já está bronzeada, ela está mais protegida. Não vale a pena não, né? Agora, o acelerador, um pouquinho, pode sim, porque às vezes a criança é tão branquinha, tão branquinha, que esse acelerador, o tirosilane, ele realmente protege. Ele protege tanto que os estudos para o tirosilane foram realmente pra pessoas que tinham histórico de câncer. Olha que interessante. E que você não pode ficar vermelha, porque a vermelhidão, os raios UV, pra uma pessoa que tem histórico de câncer, realmente é um fator de risco. E o que o tirosilane foi feito pra quê? Pra proteger essas pessoas. Não vai ficar vermelho, mas vai ficar bronzeado. Vai ficar bronzeado e lembra que o bronzeado realmente é um filtro solar. Ele vai proteger. Então pode sim pra criança, criança bem branquinha. Mas claro, sempre perguntando pro seu pediatra, sempre com acompanhamento do seu pediatra. Mas vale muito a pena, é muito seguro. Vamos pra um próximo. A gente tem três minutos pra contar mais uma novidade. Vamos lá. Você lembra que a gente também usa muito o óleo de cenoura? E sabe o que o óleo de cenoura tem de muito, mas muito bom? Ele tem vitamina D. E é muito difícil, né, de você achar um produto que tenha realmente vitamina D. Pra as pessoas que tem problema com vitamina D, é muito legal de você tanto passar ele na hora que tomar banho, como colocar ele junto com o filtro ou com o próprio acelerador. Que legal. Mas aí tem que tomar sol ou não? Esse aqui, tanto esse aqui, esse não precisa tomar sol. Esse você pode passar um pouquinho nele, porque a vitamina D você vai absorver normalmente. Óleo de urucum e os aceleradores precisa tomar um solzinho. Muito só ou só um pouquinho? Então, você pode... Se for o normal, você precisa de o quê? De uns 20, 30 minutos pra começar a bronzear. Com o acelerador, são três segundos. Três segundos você começa a bronzear. Gente, três segundos. E olha, lembrando, a gente tá falando aqui de princípios ativos, que estão em produtos manipulados, nas doses certinhas, tudo bonitinho. Porque a gente sabe que muitas vezes a gente encontra produtos no mercado, bronzeadores, etc. Que às vezes a base é outra história, não? Sim, com certeza. É outra história. Então, a gente tem que pensar muito bem. Eu só posso te agradecer. Pra fechar, esse autobronzeador pode passar no rosto? Se você passar no rosto, lembra que as sardinhas podem evidenciar um pouquinho. Tá. No corpo, a sardinha também vai evidenciar, mas a pele bronzeia mais do que o rosto. Tá. Então, quase sempre a gente não usa o autobronzeador no rosto. Tu usa daqui pra baixo. E aí, pra somar a maquiagem. Isso. E aí, tá tudo certo. Tá tudo certo. Sai ligona aí, ó. Marisa mostrou, então, o braço dela e ainda vai ficar mais queimadinho. Só posso agradecer. Queridíssima Annelise Taleb, cosmetóloga. Olha, eu vou dar o telefone pra vocês, quem quiser tirar as dúvidas. Aliás, vai lá conhecer, porque esse trabalho dela de descobrir esses princípios ativos, colocar no mercado de manipulação pra que a gente tenha todos esses benefícios, é fantástico. Arroba TAV, underline, farma. O TAV é T-A-V-E, underline, e o farma é P-H-A-R-M-A. É aqui nos jardins. Arroba TAV, farma. E o telefone, 3082-2853. 3082-2853. Obrigada, você, Raza. Sempre amamos aí essas descobertas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.